Então, viu como é importante analisar a imunidade de um paciente antes de receitar remédio? Gente, nesse treinamento, eu vou revelar ainda muitas outras técnicas de análise da imunidade. Não é só essa do hemograma, não. Tem muita coisa que você pode colocar em prática com seus pacientes. Muita coisa. E com essas técnicas, você vai ver o seu paciente extremamente satisfeito com o seu tratamento. E as chances são que ele recomende sua consulta particular para os amigos, para os familiares dele. Sabe por quê? Porque a lógica é a seguinte, o profissional que sabe analisar a imunidade de seu paciente consegue tratamentos efetivos de saúde sem depender de remédio. E para que você já saia dessa aula com a certeza de que essa nova forma prática clínica funciona, para que você se certifique de que se trata de uma oportunidade para você cuidar da saúde de seus pacientes de forma evetiva, vamos fazer, então, uma aula prática. Eu vou lhes apresentar um estudo de caso clínico real que aconteceu em meu consultório com uma paciente minha. Muita atenção neste caso. Você vai descobrir como é feito o tratamento que reduz a inflamação e aumenta a imunidade dos pacientes sem usar remédios. O primeiro passo é fazer a anamnese do seu paciente com foco na imunidade. Neste caso clínico, a minha paciente se queixava de muitas dores no estômago e refluxo. Ela relatou que já fez tratamentos com omeprazol por muitos anos, mas não melhorava. Ela usou também anti-inflamatórios, recomendado por vários especialistas. Com o tempo, ela começou a ter queda de cabelo, dentes fracos e, vejam só, depressão. A paciente me procurou por recomendação de uma amiga, porque era tipo a última esperança. Ela queria uma solução e, por isso, procurou um imunologista. O que eu fiz? Eu peguei os exames de sangue e fiz a análise de imunidade. Imediatamente, eu notei um grave desequilíbrio imunológico no hemograma. Vocês vão notar, na análise do hemograma, uma neutrofilia típica de pacientes com problemas inflamatórios. Então, eu expliquei em detalhes para a paciente o que estava acontecendo com a imunidade dela. E iniciei imediatamente um tratamento para controlar a inflamação e aumentar a imunidade sem usar remédio. Então, fiz uma recomendação muito especial, muito específica, para equilibrar essa imunidade dela e reduzir a neutrofilia. Marquei uma nova consulta, 30 dias depois do início do tratamento e já solicitei um novo hemograma. E, observem só, 30 dias depois, a contagem global de leucose reduziu em mais de 500% e a neutrofilia já não estava mais presente. Mas a melhor notícia foi o relato da paciente. Pela primeira vez, depois de mais de 5 anos de tentativas com tratamentos convencionais, ela ficou livre, livre de dores no estômago, de refluxo e tudo sem usar remédio. E o melhor, os problemas que ela tinha de dente fraco simplesmente desapareceram, surpreendendo inclusive o dentista dela, que estava cuidando dos dentes. Essa paciente ficou muito feliz com o tratamento e acabou recomendando a minha consulta particular para a filha dela, para o marido dela, para as amigas. Eu estou lhe contando este caso clínico para que você tenha um exemplo prático de como é importante cuidar da imunidade dos seus pacientes antes de tentar aliviar os sintomas com remédios que comprometem o funcionamento do sistema imunológico. Então, observem com atenção. A paciente me procurou porque o uso de omeprazol não funcionava para ela. Sabe por quê? É porque esse remédio tem efeitos adversos para o sistema imunológico. E eu posso provar isso, mostrando o que está escrito na bula desse remédio. Você mesmo pode fazer essa pesquisa no sistema da Anvisa, através do site Digite o nome do medicamento e baixe a bula profissional. E aí você vai ler o que está escrito lá. O hemoprazol aumenta a permeabilidade de bactérias do intestino para o estômago, causando infecções de bactérias no estômago, aumentando a necessidade de neutrófilos, aumentando a inflamação no corpo e prejudicando a imunidade. Então, o que nós podemos concluir? Tratar um paciente com remédio para alívio imediato da dor, neste caso, no refluxo da acidez estomacal, compromete o funcionamento do sistema imunológico e aumenta a inflamação no corpo. Agora, você já sabe que existe uma alternativa para controlar a inflamação e aumentar a imunidade do paciente sem usar remédio. Cabe a você colocar este conhecimento em prática. Olha, o nosso tempo dessa aula já está acabando. A gente já estendeu um pouquinho demais para essa nossa primeira aula. Por isso, eu vou precisar finalizar por aqui, mas na nossa segunda aula, eu vou lhe ajudar a colocar em prática a análise da imunidade com seus pacientes. Eu vou lhe mostrar também os mitos sobre as doenças que todo profissional de saúde e seus pacientes têm e que nos impede de controlar a inflamação.